Você não tem vergonha mesmo, não? Ué, mulher bonita é pra se olhar. Eu acho uma grossura quando um homem me seca assim. Faz tempo isso, hein? Você tá ensinando o quê? Que ninguém olha pra mim, é? Não, tô afirmando. Você vai ver uma coisa só. Vem atrás. A vida não é perfeita, mas pode ser uma delícia. A vida não é perfeita, mas pode ser uma delícia.